Oi Isabela, eu passo a palavra para você, como sociedade, como que a gente pode prevenir isso? Porque você mesmo estava dizendo, esses homens poderosos que ficam impunes, a gente não sabe ainda desse caso, isso vai ser analisado, mas a gente sabe que existem muitos casos, muitas e muitas vítimas acabam ficando por isso mesmo, não vai à frente. Nós como sociedade, como é que a gente pode prevenir isso? Como temos que educar nossas crianças, as nossas meninas e meninos? Como que a gente tem que olhar para os sinais de perigo? Quais são as dicas que ficam? Isabela, por favor. Claro, Fabiola, é exatamente isso que você disse, a gente tem que trabalhar na chave da educação, mas para a gente ter uma noção, está agora, tem uma consulta pública aberta no Senado Federal, agora com a seguinte pergunta, você acredita que deveria ser crime? crime? Falar sobre gênero nas escolas? Se a gente está num país que 70% da violência sexual acontece com pessoas menores de 13 anos, e a gente tem um governo que quer criminalizar, falarmos sobre isso com as nossas crianças, eu acredito que a gente tem um governo que joga em prol de abusadores de criança. É isso que a gente tem. Então, o que a gente precisa ter agora é, sim, educação nas escolas, educação para adultos, porque isso não acontece só com crianças, e são os adultos que vão acolher as crianças. Nós precisamos ter formação educacional, então, nos ambientes de trabalho, falar sobre esses assuntos, falar sobre prevenção, são sinais muito evidentes em crianças, tá? A criança muda de comportamento, ela começa a ficar com medo de alguma coisa que ela não tinha, ela não quer ver uma pessoa que ela gostava de ver, ela passa a perder interesse pelas coisas que ela normalmente tinha, vai ficando mais quieta, vai ficando mais agitada, vai ficando mais triste, mais com mais raiva, né? Esses são indícios de que uma criança pode estar sendo alvo de uma prática de violência sexual. É muito fundamental que a gente escute as nossas crianças. As crianças não mentem. Elas mentem para se livrar de problemas, mas as crianças têm dimensão que elas não mentem para causar um problema adicional. Isso não sou eu que estou falando, isso é pesquisa psicológica em crianças. Então é muito importante ouvir as crianças, acreditar nelas e acolher, fazer de tudo para que ela não se sinta de forma alguma responsável pela violência que ela sofreu. Isso muda o curso de um trauma. A violência sexual deixa traumas profundos. Se quando uma pessoa, seja ela uma criança ou uma pessoa adulta, vai buscar ajuda e ela escuta coisas como você tem certeza, ou por que você estava lá, ou por que você foi lá, você voltou lá, por que você voltou. Todas essas falas são falas que causam mais trauma ainda, o que a gente chama de revitimização. Ela tinha um problema, ela passa até vários outros, porque as pessoas em volta dela não acreditam nela, não levam a sério o que ela está falando. E a gente já tem mais do que casos que comprovam que não há vantagens em fazer uma denúncia falsa, nem verdadeira, de violência sexual. O que acontece com essas pessoas? Elas passam a ser perseguidas, elas perdem rede de apoio, perdem emprego, não são levadas a sério pelo sistema de justiça. Então, a gente tem que derrubar esse mito da mentira por interesse. Isso é um mito também formado pelo pacto da masculinidade. Se eu faço todo mundo acreditar que uma pessoa que se pronuncia a respeito de violência sexual está mentindo, porque ela tem algum tipo de interesse escuso, eu transformo essa situação em algo que culpabiliza a vítima, e, portanto, eu não preciso investigar, apurar e punir. O Brasil pune muito e pune mal. A gente precisa ter um sistema que trabalhe com muito mais equidade. As pessoas estão exaustas de verem pessoas com poder, com dinheiro, sendo absolvidas ou sendo privilegiadas por prescrição, devido à demora de processos ou de investigação, e ver pessoas pobres e negras sendo presas e executadas. Esses casos todos que estão acontecendo agora no Brasil revelam o tamanho da iniquidade e da injustiça do nosso sistema de justiça. E a gente tem que mudar como sociedade, pressionar, falar nas redes e votar bem.